A água também é a liberdade para Luan, Jaco, Luana. Fora d'água, ela só anda de cadeira de rodas. Na piscina, Luana gira, brinca, vai sozinha, pra lá e pra cá. De frente ou de costas. Tiago faz o tratamento há cinco meses e está reaprendendo a equilibrar o corpo. Qual que é a diferença que você sente dentro d'água e fora d'água? Dentro da água que você sente. O professor Maurício ficou quatro anos na Inglaterra estudando a terapia chamada Hallwick. O método Hallwick, ele foi concebido por um engenheiro inglês, especialista em mecânica de fluidos, e que ele teve essa ideia interessante de oferecer às pessoas a oportunidade de experimentar o seu corpo dentro da água, dentro de um programa de dez níveis de habilidade. A habilidade de controlar a respiração, o equilíbrio, a habilidade de controlar o corpo em suas diversas posições, a habilidade de flutuar e a habilidade de nadar. O método é aplicado agora no Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Acaba recuperando. Quando você, por exemplo, controla melhor a sua respiração nesse ambiente, você respira melhor fora dele. Quando você controla melhor o seu equilíbrio na água, que é bastante difícil, você equilibra-se melhor fora da água. Nadar não é o principal, nem relaxar. O esforço é para desenvolver habilidades. Olha, a imagem do Vitor pode emocionar, pode até incomodar olhares menos avisados. Mas aqui a gente aprende a ter uma outra visão. A ver pessoas como o Vitor, não pela deficiência que elas têm, mas sim pela capacidade. O Vitor já aprendeu muita coisa aqui na piscina, Vitor? Já. Você é capaz de fazer o quê aqui? Qualquer coisa. Tem que fazer as argolas. Ah, você pega as argolas, né? Pega. A terapia na água pode beneficiar pelo menos 50 mil pessoas no Brasil inteiro. Gente que nasceu com problemas ou que sofreu acidentes virados. A terapia na água pode beneficiar pelo menos 50 mil pessoas no Brasil. A terapia na água pode beneficiar pelo menos 50 mil pessoas no Brasil. A terapia na água pode beneficiar pelo menos 50 mil pessoas no Brasil. A terapia na água pode beneficiar pelo menos 50 mil pessoas no Brasil. A terapia na água pode beneficiar pelo menos 50 mil pessoas no Brasil. A terapia na água pode beneficiar pelo menos 50 mil pessoas no Brasil. A terapia na água pode beneficiar pelo menos 50 mil pessoas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto